Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Iremos entrevistar a Dra. Monique Vital. Doutora, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa. Iremos falar hoje de hipertensão infantil. 17% das crianças são hipertensas e um diagnóstico precoce vai ter lá na frente uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças. Doutora, muito obrigado hoje por a senhora estar tirando um tempo para a população de Três, Lagoas e região. Eu que agradeço o convite e esse é um tema muito importante para a gente falar das nossas crianças. Muito importante mesmo. Doutora, todo mundo pensa que a hipertensão arterial é exclusivo de adultos e agora eu estou vendo que não é. Fale um pouquinho disso daí para nós. Então, criança também tem problema de coração e pressão alta é um desses casos. A criança que tem um histórico na família, pais, avós, tios, criança que tem uma obesidade já instalada desde a infância, que não pratica atividade física, que tem alguns problemas de coração, outros problemas de saúde, ela tem uma tendência a desenvolver hipertensão. Então, é uma criança que tem que ser acompanhada desde cedo. Então, as principais causas para hipertensão infantil, quais são as principais causas, doutora? Além da história familiar, obesidade, problemas com cardiopatia, então são as doenças do coração, problemas renais, que seriam uma das principais causas também. Então, a criança que tem uma malformação, às vezes não descoberta, acaba descobrindo por causa da pressão alta. Olha só, fantástico hoje o nosso programa. Doutora, esse tempo, esse cotidiano de vida aí, de Covid, esses tempos modernos, tem uma predisposição a ter um desencadeamento dessa hipertensão arterial? Com a pandemia, mudou muito a rotina das crianças. Fora da escola, mais tempo de tela, de tablet, de celular, menos atividade física, então elas estão ganhando muito peso, ficando muito ansiosas, a alimentação está péssima. Então, tudo isso está desencadeando pressão alta nas crianças. A alimentação é uma coisa muito importante e, antigamente, as crianças eram criadas praticamente na rua, né, doutora? Saindo, brincando de bola, de bicicleta e hoje eles estão criando no carpete, né? Isso daí influencia, então, bastante, então. E com a história familiar de ter um pai e uma mãe hipertenso, isso daí também aumenta as chances da criança ter? Aumenta e muito. A criança que vem com uma história de hipertensão familiar, de colesterol alterado, doenças do coração, não é só coisa de adulto, não é só coisa de idoso, criança também desenvolve. Quando você pede um exame, né, pra essa criança, quais que são as suspeitas que a criança pode ter de um exame alterado? E aí, no exame físico, você vai ver que ela pode ter um gatilho pra ter uma hipertensão arterial. A glicemia, o colesterol, o que que desencadeia, assim, que você vê em um exame de sangue que possa dar uma hipertensão arterial em uma criança? Qual que é, assim, o que é disparado? Seria a síndrome metabólica que também apresenta o adulto. Então, seria um colesterol alto, um triglicérides alto, alteração na glicemia. Essa tríade associada à obesidade, provavelmente essa criança tá hipertensa. Gente, fantástico hoje o programa. Um minutinho para o nosso intervalo. Estamos aqui com a doutora Monique Vital.